O Anderson hoje pesa 160 quilos. Ele engordou 40 quilos em pouco tempo, depois de sofrer um acidente de moto. Foi quando descobriu que estava diabético. Fui num postinho só para checar a pressão, eu acho, coisa simples. E aí o médico falou, não, checa a diabetes também. Aí estava 260. Mesmo sabendo que o corpo dele já não produzia insulina como antes, ele ainda não se cuidava. Comi do mesmo jeito. Essa é a verdade. Mas as coisas devem mudar a partir de agora. O Anderson foi um dos primeiros pacientes selecionados a fazer a cirurgia metabólica para o tratamento do diabetes tipo 2. A cirurgia consiste em fazer com que o alimento chegue mais rapidamente ao intestino. Com isso, existe a liberação de alguns hormônios, chamados incretinas, e essas incretinas promovem o controle metabólico do paciente, consequentemente o controle da glicemia. A técnica é nova, só foi regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina no final do ano passado. Por isso, Goiás passa a ser o primeiro estado do Brasil a oferecer a cirurgia metabólica pelo Sistema Único de Saúde. Os procedimentos vão acontecer no HGG e no primeiro mês já são 12 cirurgias marcadas. O serviço vai ser comandado pelo médico Paulo Reis. Ele explica que, ao contrário da cirurgia bariátrica, o foco agora é o controle do diabetes tipo 2. O emagrecimento acontece, mas é uma consequência.